E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem, vamos retomar o tema do poder legislativo. Na aula anterior a gente viu a primeira parte do poder legislativo e agora a gente entra na segunda parte e o foco hoje da aula vai ser nas imunidades parlamentares. Esse vai ser o foco da nossa aula aqui e a gente vai ver também a questão do foro por prerrogativa de função, certo? Bem, os parlamentares possuem um regime constitucional diferenciado. Nós temos na Constituição Federal diversas normas que tratam especificamente dos parlamentares, dizendo o regime jurídico constitucional ao qual eles estão submetidos. É o que a gente chama de estatuto dos parlamentares. Então quando alguém fala em estatuto constitucional dos parlamentares ou estatuto dos parlamentares, está se referindo ao regime constitucional dos parlamentares, tá? Dentro desse regime nós temos restrições aos parlamentares, temos também o que? Garantias dos parlamentares, garantias para o livre exercício do mandato. Dentre essas garantias o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, a restrição à prestação de serviço militar. Nós temos uma garantia de identidade remuneratória entre deputados e senadores. Eles têm que ter subsídio de idêntico valor, porque a Constituição determina. Existe também uma restrição a prestar depoimento como testemunha prevista na Constituição para os parlamentares. E temos também a garantia das imunidades parlamentares e a garantia do foro por prerrogativa de função. Veja, o foro por prerrogativa de função é uma garantia dos parlamentares, mas tecnicamente não se trata de uma imunidade parlamentar, tá? Tanto a imunidade parlamentar, as imunidades parlamentares, quanto o foro por prerrogativa de função são garantias dos parlamentares. Mas foro por prerrogativa de função é uma coisa e imunidade parlamentar é outra coisa, tá? Em relação às imunidades parlamentares, nós temos a imunidade parlamentar material e temos imunidades parlamentares formais, tá? A imunidade parlamentar formal pode ser uma imunidade que diz respeito ao processo ou uma imunidade que diz respeito à prisão, né? A imunidade parlamentar formal relativa ao processo ou a imunidade parlamentar formal relativa à prisão, tá? A imunidade material é uma só e a imunidade formal tem essas duas espécies, relativa ao processo ou a imunidade formal processual e a relativa à prisão, a imunidade parlamentar formal que diz respeito à prisão, a imunidade formal quanto à prisão, tá? Vamos começar pelas imunidades formais e aí a gente vai ver primeiro a imunidade formal relativa ao processo. Como é que é? Essa imunidade se aplica às ações penais, tá? E o que acontece é o seguinte, antigamente para o Supremo Tribunal Federal receber uma denúncia contra o parlamentar, receber uma inicial acusatória contra o parlamentar no processo de crime, ele precisava da autorização da casa legislativa, de uma licença da casa legislativa. Hoje isso não acontece mais. Hoje o STF pode receber, tá? A inicial da ação penal e aí ele vai comunicar à casa legislativa a qual pertence aquele parlamentar. O que acontece? Essa casa legislativa pode sustar o andamento dessa ação penal, tá? A instauração da ação não depende da concordância da casa legislativa, mas uma vez instaurado o processo penal, a casa legislativa pode sustar o andamento da ação pela maioria dos seus membros, tá? Se ela sustar o andamento da ação penal, o que acontece? Fica também suspenso o curso do prazo prescricional, tá? E como é que acontece esse procedimento na casa legislativa? O que a Constituição diz sobre isso? Diz que o STF vai dar a ciência da instauração do processo criminal contra aquele parlamentar e aí a casa vai se manifestar sobre isso e qualquer partido político pode provocar para que a casa se manifeste. E aí ela tem que fazer isso no prazo de 45 dias a partir do recebimento do pedido, tá bom? Vamos ver como é que tá na Constituição. Bem, artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, então tem esse detalhe, tá? Essa imunidade formal relativa ao processo apenas alcança crimes que ocorreram depois da diplomação do parlamentar, da expedição do diploma. A expedição do diploma é um ato da Justiça Eleitoral que acontece antes mesmo da posse do eleito no cargo eletivo, tá? No ano anterior, depois das eleições, a Justiça Eleitoral vai lá e expede diploma, que é o ato que atesta que aquele candidato foi eleito regularmente por meio das eleições, tá? Por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final no processo, sustar o andamento da ação. E aí o parágrafo 4º fala o seguinte, o pedido de sustação será apreciado pela casa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Então imagina que o Supremo deu ciência da instauração do processo, a casa legislativa não deliberou, aí foi um partido político que tem assento na casa legislativa e provocou a mesa diretora para que o plenário se manifeste sobre aquilo. A partir daquele momento, a casa tem 45 dias para analisar o pedido de sustação do processo. Parágrafo 5º, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então isso é imunidade parlamentar formal, quanto ao processo crime. Agora a gente vai para a imunidade parlamentar formal também, quanto à prisão. O que essa imunidade diz? Ela diz que o parlamentar, desde a sua diplomação, não pode sofrer nenhuma prisão de caráter cautelar. Não pode sofrer nenhuma prisão que não seja uma prisão que decorra de que? De condenação penal transitada em julgado. A regra é que depois da diplomação o parlamentar não pode sofrer uma prisão provisória. Qual é a exceção? A exceção é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Então desde a expedição do diploma, o deputado federal e o senador não pode ser preso provisoriamente, exceto se for um caso de flagrante de crime inafiançável. Em relação à prisão, pena decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado, ela pode acontecer. E aí nesse contexto do cumprimento de pena por uma condenação transitada em julgado, surge o questionamento seguinte. A condenação criminal transitada em julgado faz com que o parlamentar perca o seu mandato ou não. Ou ele pode continuar no mandato mesmo tendo sido condenado e aí ele vai ficar preso, vai ficar no curso do mandato, vai continuar no cargo. Em relação a isso, a gente tem diferentes decisões do Supremo Tribunal Federal que divergiram ao longo do tempo. O que aconteceu? Em um primeiro momento, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, que a perda, a condenação criminal transitada em julgado, não acarreta a perda automática do mandato do parlamentar. Isso deve ser decidido pela casa a qual aquele parlamentar pertence. Em um segundo momento que aconteceu, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na ação penal 694, entendeu diferente. Ela falou o seguinte, olha, na verdade, se a condenação criminal transitada em julgado acarretaram um cumprimento de pena em regime fechado por mais de 120 dias, a perda do mandato é automática. Não tem nada que a casa deliberar sobre isso. Ela vai apenas declarar a perda do mandato. E aí depois, em um terceiro momento, veio a segunda turma, que essa é a decisão mais recente que a gente tem sobre o tema, tá? Uma decisão de maio de 2018. Vem a segunda turma e falou o seguinte, olha, a perda do mandato, ou melhor, a condenação criminal transitada em julgado, não acarreta automaticamente a perda do mandato. Isso é uma questão que tem que ser decidida pela casa legislativa. Se a casa legislativa entender que deve ocorrer a perda do mandato, o parlamentar vai perder o mandato. Mas essa perda de mandato não é uma consequência automática da condenação, seja qual for a quantidade de pena aplicada naquele caso. E por que é que houve essa divergência no Supremo Tribunal Federal? Por conta do artigo 55 da Constituição, que trata da perda do mandato parlamentar. É o dispositivo que traz pra gente o regramento sobre a perda de mandato dos parlamentares. Olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte, lá no capo ele diz, perderá o mandato o deputado ou senador, aí no inciso 3 fala, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a qual pertence, salvo licença ou omissão autorizada. Esse dispositivo, esse inciso 3 do capo do artigo 55, tem que ser lido combinado com um dos parágrafos a terça parte desse artigo, mais precisamente com o parágrafo terceiro, que diz que no caso dos incisos 3 a 5, e o inciso 3 é esse que a gente viu, deixa de comparecer a terça parte das sessões naquele ano legislativo, a perda será declarada pela mesa da casa legislativa de ofício ou mediante provocação, assegurada a ampla defesa. Então o que esse parágrafo fala? Quando o parlamentar deixa de comparecer a terça parte das sessões ordinárias daquela casa legislativa, ele vai perder o mandato e a casa vai simplesmente declarar a perda, ou seja, faltou a terça parte das sessões, a perda é automática, porque ocorreu uma mera declaração da casa legislativa de que aquele mandato foi perdido, de que aquele parlamentar perdeu o seu cargo. E por isso que a primeira turma do STF, lá naquele julgado que a gente viu, entendeu que se ele tem que cumprir pena em regime fechado por mais de 120 dias, ele vai faltar a terça parte das sessões daquela casa naquele ano, então ele automaticamente vai perder o mandato. Foi esse o fundamento da decisão. Agora, naquela outra decisão anterior do plenário, na decisão mais recente da segunda turma, o fundamento constitucional foi diferente para decidir que a condenação criminal transitária em julgado não acarreta automaticamente a perda do mandato. O fundamento foi esse aqui, o inciso 6 do artigo 55, que fala que o parlamentar vai perder o mandato se sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O que acontece? Esse inciso 6, ele tem que ser combinado com o quê? Com o parágrafo segundo do artigo 55, que fala que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada a ampla defesa. Então, existe um dispositivo específico que trata do caso em que o parlamentar é condenado criminalmente com trânsito em julgado. E nesse caso, o parágrafo segundo do artigo 55 diz que a perda do mandato tem que ser decidida, ou seja, tem que haver uma deliberação e uma votação na Casa Legislativa por maioria absoluta para que aquele mandato seja perdido. Então, foi pelo princípio da especialidade que a segunda turma, no posicionamento mais recente, decidiu que condenação criminal transitada em julgado não acarreta automaticamente a perda do mandato. Isso tem que ser decidido pela Casa a qual pertence aquele parlamentar. Tá? Agora, um outro detalhe. O artigo 15 da Constituição fala que os direitos políticos ficam suspensos quando há uma condenação criminal enquanto durarem os efeitos da condenação. Ou seja, a suspensão dos direitos políticos é uma decorrência da condenação criminal transitada em julgado enquanto duram os efeitos da condenação. A pergunta é, essa suspensão dos direitos políticos acarreta a perda do mandato do parlamentar? Ela se aplica a parlamentares e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, tá? O Supremo entendeu o seguinte, a suspensão dos direitos políticos acarreta a perda do mandato, tá? Essa é uma regra que acarreta a perda do mandato de todos os cargos eletivos, exceto para o quê? Para os parlamentares. E por quê? Porque parlamentar possui um regramento específico lá no artigo 55. Entendeu? Então, como o parlamentar tem um regramento específico para ele no Estatuto Constitucional dos Parlamentares, a suspensão dos direitos políticos do artigo 15 não acarreta a perda do mandato dos parlamentares. Acarreta a perda do mandato de outros cargos eletivos. Olha o que falou o Supremo aqui. Da suspensão dos direitos políticos, que é o efeito da condenação transitada em julgado, ressalvada a hipótese do artigo 55, parágrafo 2 da Constituição, que é o caso dos parlamentares, resulta por si só a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político, tá? Foi um precedente aqui, ó, nesse recurso extraordinário 418, 876 de 2004. Tá? Então, a perda do mandato por conta da suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 da Constituição não se aplica aos parlamentares porque eles têm uma disciplina específica na Constituição em relação a isso. Beleza? Bem, a gente viu que parlamentar não pode sofrer prisão provisória, ele só pode sofrer uma prisão provisória se for um flagrante de crime inafiançável, tá? Só que houve um caso envolvendo o senador Delcídio do Amaral em que ele foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, nesse caso, começaram a se questionar, poxa, será que foi um caso de prisão preventiva de parlamentar? Isso não tem previsão na Constituição. Será que foi isso? E não foi, tá? Na verdade, foi um caso de prisão em flagrante mesmo do senador, tá? Como que foi isso aí? O senador estava envolvido no crime de organização criminosa, que é um delito permanente. Já que é um crime permanente, a situação de flagrância dele também é permanente. Ela perdura no tempo, ela se protrai no tempo, tá? Além disso, embora esse crime não fosse um crime previsto abstratamente em lei como inafiançável, no caso concreto, o Supremo entendeu que não estavam presentes os requisitos pra o quê? Ou melhor, que estavam presentes os requisitos pra decretar uma eventual prisão preventiva. E nessa hipótese, quando presentes os requisitos da preventiva, o Código de Processo Penal diz que não é possível conceder fiança. Então era uma situação, no caso concreto, de inafiançabilidade. E havia um flagrante, porque era um flagrante permanente. Então foi com esses fundamentos que o STF decretou a prisão. Inclusive, quando ele decretou a prisão, ele mandou observar o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição, que fala o quê? Fala que quando o parlamentar é preso ou em flagrante, a casa legislativa tem que ser comunicada para decidir sobre a prisão. Ou seja, ela pode relaxar a prisão ou manter a prisão. E esse relaxamento permitido pela Constituição é um relaxamento com base em critérios políticos, não com base em critérios de legalidade ou de ilegalidade da prisão. Que é o que acontece quando o relaxamento é feito por uma autoridade judicial. Tá bom? Bem, então o Supremo mandou aplicar o procedimento constitucional da prisão em flagrante dos parlamentares. O que mostra pra gente, sem sombra de dúvida nenhuma, que foi um caso de prisão em flagrante determinada por ordem judicial. Tá certo? Que é um caso incomum. Certo? É um caso não usual. Bem, além desse fundamento, teve um outro fundamento bem interessante, no caso do senador de Ocídio do Amaral, que foi um precedente lá do estado de Rondônia, esse habeas corpus 89417, que foi relatado pela ministra Carmen Lúcia, que foi o seguinte. Lá no estado de Rondônia teve um caso em que foi determinada a prisão de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa menos um. E aí o que aconteceu? Alegaram que eles não poderiam sofrer essa prisão preventiva. Por quê? Por conta da imunidade parlamentar. Nesse caso específico, o que foi que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia falou o seguinte. Olha, a imunidade parlamentar existe para que o parlamentar desempenhe as suas funções com independência. Nesse caso aqui, os parlamentares estão se valendo da imunidade para cometer crimes irrestritamente. Não é pra isso que serve a imunidade parlamentar, de modo que se a gente aplicar a imunidade parlamentar aqui, a gente vai estar indo contra os princípios que justificam a existência dessa regra constitucional, a existência da regra da imunidade. Então o que foi que aconteceu aí? Foi a derrotabilidade da norma constitucional que prevê a imunidade. A derrotabilidade é o afastamento da norma no caso concreto, sem que ela se torne inválida, você não está reconhecido a invalidade da norma. Então você afasta a norma naquele caso concreto, por quê? Porque a aplicação dela seria contrária aos próprios fundamentos que fazem aquela norma existir. Então esse argumento desse precedente foi utilizado no caso do Delcídio do Amaral só para reforçar a decisão que ordenou a prisão dele em flagrante. Mas foi um caso de prisão em flagrante. Olha só como ficou aqui ementada a decisão. Senador da República, situação de flagrância. Então foi uma situação de flagrância. Presença dos requisitos de prisão preventiva. Uma prisão preventiva hipotética, né? E na afiançabilidade. Então cabimento da prisão cautelar. No caso, uma prisão em flagrante. E aí, olha só como ficou o acórdão. Acórdão os ministros do STF na segunda turma e referendar a decisão proferida pelo relator. Porque inicialmente essa ordem de prisão foi determinada monocraticamente pelo relator, que foi o Teori Zavascki na época, tá? E depois ela foi referendada pelo órgão colegiado, que era a segunda turma. Por seus próprios fundamentos e determinar que, juntado o comprovante do cumprimento da ordem, ou seja, o comprovante da prisão, que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão, o Senado, como prevê o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. O artigo 53, parágrafo 2º é o que trata da prisão em flagrante dos parlamentares. Olha só o que ele diz. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo o flagrante de crime inafiançável. E nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, ou seja, a maioria absoluta, resolva sobre a prisão. Então, no caso do Deucídio Amaral, foi observado completamente o procedimento previsto na Constituição para prisão em flagrante, inafiançável de parlamentar. Isso aconteceu lá atrás, já faz alguns anos. Mas, recentemente, aconteceu a mesma situação com um deputado federal. O Deucídio Amaral era senador. E, recentemente, aconteceu a mesmíssima situação com o deputado federal, Daniel Silveira, lá no inquérito 4781, que é aquele conhecido inquérito das fake news. Bem, o que aconteceu aí? O deputado publicou na internet um vídeo, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, por esse vídeo, ele estava praticando condutas que se enquadravam em tipos penais da Lei de Segurança Nacional. E ele não retirou o vídeo da internet, o deputado. Ficou lá. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu o quê? Que havia ali uma situação de flagrância, já que ele não retirava o vídeo da internet. Além disso, da mesma forma que o STF decidiu em relação ao Deucídio Amaral, entender o seguinte, que estavam presentes os requisitos para se decretar eventual prisão preventiva, consequentemente, era uma situação inafiançável. Porque o Código de Processo Penal diz que, presentes os requisitos da preventiva, não é possível conceder fiança. Então, era uma inafiançabilidade ali no caso concreto. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, decretou, ordenou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, e depois, essa decisão foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Está unanimemente. Então, foi exatamente a mesma situação. O que isso mostra para a gente? Que o Supremo Tribunal Federal admite, pelo menos no caso de prisão de parlamentar, a inafiançabilidade relativa. Ele não exige que a inafiançabilidade seja absoluta para a prisão em flagrante de parlamentar. A inafiançabilidade absoluta é aquela que existe prevista abstratamente no ordenamento jurídico. Então, a Constituição ou alguma lei diz que determinada conduta é inafiançável. Já a inafiançabilidade relativa é aquela que, no caso concreto, a situação é inafiançável. Por quê? Por exemplo, porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse caso, o Código de Processo Penal diz que não é possível conceder fiança. Então, no caso concreto, naquele caso concreto, por conta das suas circunstâncias concretas, a situação é inafiançável. Isso é uma inafiançabilidade relativa. Não é uma nomenclatura dada pela doutrina. Tá bom? Bastante importante ficar atento a essas questões. E aí a gente chega na imunidade parlamentar material agora. Veja. A imunidade material torna o parlamentar inviolável. Então, é uma inviolabilidade. Por isso que essa imunidade material também é chamada de inviolabilidade. E tem um nomezinho bem interessante que é indenidade. Também é utilizado para se referir à imunidade material. Enfim. O parlamentar, no exercício do mandato, ele é inviolável. Por quê? Por suas opiniões, palavras e votos. Então, se ele emite uma opinião em um discurso no parlamento, ou se ele vota uma determinada proposta em um sentido ou em outro, ele não pode ser responsabilizado por isso. Nem no âmbito criminal, nem no âmbito civil. Então, é uma imunidade que afasta a responsabilização criminal e também a responsabilização civil. Então, se houver uma demanda de indenização por danos morais, por alguma coisa que o parlamentar falou e essa palavra dele está cobertada pela imunidade material, ele não pode ser responsabilizado civilmente. Tá bom? Qual é a natureza da imunidade material? O STF já decidiu que é uma causa de exclusão da atipicidade. Então, se cair na prova, qual é a natureza da imunidade material dos parlamentares? É uma causa de exclusão da atipicidade. Agora, tem um detalhe. Segundo o STF, para que essa imunidade incida, o que é necessário? É necessário que haja ali um nexo funcional. Ou seja, que aquela opinião, a palavra ou o voto tenha relação com o exercício do mandato. Tá bom? Esse nexo funcional, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele é absolutamente presumido quando o fato ocorre no recinto do parlamento. Ou seja, nas instalações físicas do Congresso Nacional. Seja onde for, na tribuna, no gabinete do parlamentar, em qualquer lugar. Qualquer lugar das instalações físicas do parlamento. Agora, se o fato ocorre fora do recinto parlamentar, esse nexo funcional é presumido apenas relativamente. Ou seja, é possível que fique demonstrado naquele caso que o fato não tem nada a ver com o desempenho do mandato. E aí o parlamentar pode ser responsabilizado, tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil. Tá certo? Bem, o Supremo entende também o seguinte. Em entrevistas jornalísticas, os parlamentares estão acobertados pela imunidade material. Se o pronunciamento do parlamentar no plenário da casa for transmitido pela imprensa, pela internet, a imunidade material continua acompanhando. E, nesse caso, ela continua sendo uma imunidade absoluta. Por quê? Porque ela era absoluta na origem. O pronunciamento do parlamentar dentro do parlamento se torna, é revestido pela imunidade material com presunção absoluta do nexo funcional. E essa presunção absoluta permanece, segundo o STF, ainda que haja transmissão do pronunciamento para fora da casa. Vamos ver aqui alguns entendimentos, alguns precedentes do STF sobre isso, para que fique bem claro, bem ilustrado para vocês. Olha só. Primeiro, configura-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas e rogadas e o exercício da atividade parlamentar. Então, ocorreu no recinto parlamentar o fato, presume-se absolutamente que há ali um nexo funcional e a imunidade material vai incidir. Outro caso. A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob o seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas casas legislativas e declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Então, se o parlamentar, por exemplo, dá uma entrevista fora do parlamento mesmo. E ele dá essa entrevista na qualidade de parlamentar. Ele fica cobertado pela imunidade material. Até é possível responsabilizar se ficar demonstrado que aquilo que ele falou não tem nada a ver com o desempenho do mandato. Por quê? Porque ele está fora do recinto do parlamento. Agora, um pronunciamento dele dentro do parlamento, ali tem a incidência da imunidade material com presenção absoluta do nexo funcional. E se ele for transmitido para a internet, para os meios de comunicação, permanece a imunidade material, inclusive com a presenção absoluta do nexo, porque o fato ocorreu lá no recinto. Olha só esse caso aqui. No recinto da casa legislativa, a imunidade é absoluta, não havendo de se percurir sobre a conexão do ato, palavra ou voto, com o exercício do mandato parlamentar. e acompanha o parlamentar, olha só que importante, na tribuna, nas comissões e em qualquer outra atividade parlamentar desenvolvida no edifício da casa legislativa, mesmo quando veiculada posteriormente pelos meios de comunicação. PET 3686. Então o Supremo falou, olha, ainda que isso aí seja veiculado depois nos meios de comunicação, pouco importa. A presenção absoluta do nexo funcional, quando o fato ocorre no recinto parlamentar, permanece. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, teve um caso que aqui não foi julgado pelo STF, mas pelo STJ, envolvendo o Jair Bolsonaro quando ele era ainda deputado. Ele era deputado federal na época. E esse foi um caso de responsabilização civil. Então chegou no STJ em quem está de recurso especial. O caso começou lá no primeiro grau e foi subindo por recurso. chegou no STJ e ele teve um posicionamento que divergiu do Supremo Tribunal Federal. Como o tempo do nosso bloco aqui se encerrou, a gente vai parar aqui. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco e retoma aqui desse caso do Bolsonaro lá no STJ. Valeu, até lá. parceiro. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri